Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez Olha aí, só uma trilha aqui Olha para o outro lado E a gente vai seguir por esse lado aqui Tem uma casa muito antiga, abandonada aí No meio desse mato aí Aqui tem algumas trilhas Onde o pessoal caminha Acho que até já entraram de moto aí, ou de carro até mais Olha, tem uns bichos estranhos fazendo barulho aí E aí E aí E aí E aí Tivemos um percalço agora Tivemos que transpor esse obstáculo aí Olha aqui, ela já está indo Se a calça rasgou eu não sei Se a calça rasgou eu não sei Aqui já tem uma casa Aí ela Nossa Aí ó É por isso que eu gosto de fazer isso É É, mas essa aqui é pequenininha Aquela que estava no vídeo, era grande Tinha uma maior, né Essa aqui já está caindo Está toda caída já Mas é antiga pelo jeito Nossa, mas é bem que nem o vídeo que ela mandou Nossa, mas ela é grande, olha lá para baixo Ela caiu um pedaço Ela caiu um pedaço, mas olha para baixo aí, olha só É grande sim Deixa eu ver o redor Ah, derubaram a casa no Ninho O Ninho foi gurizada que derubou aí Olha só A casa Olha as madeiras antigas Ah, eles serraram a madeira, ó Teve gente que veio aí pegar madeira Com certeza Só veio pegar madeira antiga aí Olha aqui, ó Serraram aqui, ó Olha todos os encaixes, ó Encaixes de madeira, olha aqui os encaixes Olha como é que eu expliquei para vocês Ela tinha até lareira na sala ali, ó Tá vendo ali? Eu vou entrar? Eu vou por cima aqui, ó Que os antigos moradores usavam Tinha coisa dentro? Uhum Então A madeira tá boa, né? Só que daí o pessoal vem aqui serrar, né? Sim Vou fazer a grata? Não, sim Vou fazer a grata? Não Aqui não precisa Olha, tem uma pia Aqui, ela cozinha, provavelmente Aqui, ela cozinha, provavelmente Vou de casa Dá Esse é uma árvore no meio, né? Da casa aqui Aqui era tipo uma Um banheiro Aqui era o banheiro Banheiro, né? Acho que era tipo uma rádia Primeiro e depois fizeram o banheiro Porque as casas antigas eram tudo sem banheiro, gente O pessoal às vezes me perguntam Cadê o banheiro da casa? As casas muito antigas não tinha banheiro Banheiro na rua mesmo Oi, de casa Oi, de casa É, mas a casa tá toda ela caindo Ali tinha cama Ali tinha cama Tinha cama Ali tinha uma lara, ela Tudo em estilo em chai mel Ali dá pra ver que o pessoal serrou, ó Pegaram umas madeiras pra fazer alguma coisa Então, até pra um lado é melhor do que se estragar aí, né? A besta A besta Tem muitas casas antigas aí, por aí Ué, parece... ah, é um lago Um açudezinho, ó Olha aí, gente Olha o laguinho, que legal É um laguinho, ó Cheio de planta por cima, né? Mas é um laguinho bem legal, ó Ah, que lugarzinho Que pena Que pena isso aqui abandonar, gente Ó, aí, ó Ó, aí aqui a casa, ó É num plano bem retinho Aqui é um pouco mais pra baixo de novo Né? Ela é mais no alto Tem um laguinho Aqui no mínimo era um jardim grande Agora, ó Agora, toda essa samambaia selvagem Portigão Olha aí, ó É grande a casa, hein? Bem no meio do mato E aqui é a região de antigamente De algumas revoluções Nós estamos perto da área Onde foi É, dos mucas, né? Na revolta dos mucas Que é Sapiranga, né? E a gente tá nesse caminho aí Vamos desbravar tudo aí Vou tirar umas fotos E vamos dar uma olhada Se tem mais uma casa O rapaz falou Que tem mais uma casa Vamos lá Pessoal Aqui Eu acho que O vídeo tá bom Por aqui Não tem mais o que mostrar Um baita de um laguinho ali Na baixadinha Ah, que lugarzinho bonito aqui Tá, gente? Então Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Pessoal e não esqueça do meu like